E a gente tá aqui pessoal, diretamente da Feira de Cavalos de Campina Grande Feira essa que acontece todas as quartas Deixa aquele like, se inscreva em nosso canal E a gente fala da Prisma Poço, a empresa de perfuração de poços que tá situada em Campina Grande E ela tem três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Perfura até 150 metros de profundidade e divide em até 10 vezes o cartão Pensando em furar um poço com a Prisma Poço E aí Matheus, beleza? Tá vendendo aí? Tá vendendo Quanto? 3 mil Fala um pouco aí de animal É uma ego de cavalgada Cavalgada? Dá mais um girozinho com ela Só vendo ou aceita a troca também? Aceita a troca, troca o dia Passa o contato? 997-84-56-68 Repetindo 997-84-56-68 Valeu Matheus Valeu 81 DDD pessoal Cuida, cuida E aí? Tá vendo aí? Quanto? 1.300 1.300 Dá uma voltinha aí, por favor Só trouxe esse? Só trouxe esse Oi Passo o contato? É 81-987-542-56 E aí, valeu 10.000 10.000 10.000 quanto? Ô Luan, troca também, né? Só que vai tudo Isso não é desenrolado, isso? Ô Luan, qual é a idade desse? 10.000 É puro de milho É puro isso aqui Esse é puro, né? Quarto de milho, né? É, quarto de milho Rafa já quer trancar aí, ó 21 anos Ô, ô E o Val O Val tá aqui, Val Deixa eu falar aqui com o Val E aí, Val E aí, Val Beleza, Val 10.000 quanto os dois É Calha de esteira aí, calha de esteira aí e vamos secar daqui, ó Esse outro é puro Ô, Val, você não tem documento, né? Tem, ele tem documento Eu não vou garantir o documento dele, não, entendeu? Eu, eu não vou garantir que eu não, né? Eu não sabo ou não Ô, Val, esses dois carvalados da Rafa Maranhão é... 10.000 10 Vendo por 6 Vendo por 6.000 Ô, Val, e esses dois burros? Esses dois burrinhos Agora é arrumado, né? Quatro milhão, quatro milhão hoje hoje Ô, parede de burro Vendo cangai de carroça Vê se não é parede bonito Vendo cangai de carroça, isso, tremo Vendo cangai de carroça Ô, Val, tudo novinho, né? Bem novinho, segunda muda E as terminas igual essa, burrinho Já tudo... Tudo trabalhando já Garantido aí Vender e trocar Vender e trocar Eu gosto mais dela trocar ali porque é uma vendida Contato, Val? 8820846 Chega pro comércio Val descarvalo A gente tem que ir embora pro comércio aqui Na hora, Val Já deixa que eu vou dar no meu bem 98208557 Vocês que estão nos assistindo aí Pelo que tem que trocar Vem, eu vou fazer um pouquinho Paga na galinha, tá vendo? Seu também, olha É só melão É só melão É só coisa da faça Vem, vai 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 Tá lotado Tá lotado Pra render e trocar Qual a média de preço aí dos animais? Aí tem toda a preço A partir de 500 A partir de 500 Olha aí, tudo aí pra render aí Carroça tem tudo aqui Tem esses três, aqui também é teu É A partir de 500 o gabarralé já carrega ele pra casa E a carroça? Essa carroça aqui eu rendo ligeiro São com 800 800 800 Virreiro Virreiro E tem um choro e grande Tem contato? Tem Pode falar 877309 Não 877309 Teu nome? Vitor Valeu, Vitor Valeu, patrão E aí, rapaziada Opa, bom dia O climazinho frio, né? Tamo junto, é É bom esse climinho E os comércios, como é que tá hoje? Mais ou menos Mais ou menos, né? Mais ou menos Nem tá ruim, nem tá bom Só agradecer, né? É só agradecer a Deus e pronto Valeu, rapaziada Jamil em ação Na hora Vamos Falar com o Mi aqui, pessoal E aí? E essa aí, tá à venda? Tá à venda, meu caralho Pede quanto nele? Pede quanto? 2,500 2,500 É uma égua Qual é a idade dela? Já feita a muda já Vai nele, não Pai no rio Toda vez aqui se embar Passa o contato? 987-84-9419 Falar que a notícia é redonda 83, é isso? É isso mesmo Valeu, vice Tudo bom? E a chumeta, tá pra vender? É, pra vender Pede quanto? 450 450 Novinho todo, né? A mansinha Tá vendendo o patrão Tá vendendo o senhor Cafindó Cafindó A vizinha, o matador do menininho Ah, sei, sei Boa sorte aí, viu? E aí, Bruno? Tá vendendo tudo, né? Não A carroça não vende não É só o carro A carroça não vende não Ô, Bruno, vende por quanto esse cavalo? Esse carro ali é 800 800 É, mas tem preço É a pedida E passa pro cartão de três vezes É É Divido em 12 O homem é desenrolado, viu? Não é verdade? O homem é desenrolado Divido em 12 Ô, Bruno, tem contato? Tem não O contato tá aqui na feira Que eu pedi, meu Bora, mamão? Quem quiser, chega pra cá Toda quarta Toda quarta Tem outra pão Pra aquela pão pra mim É lá Na hora, Bruno E aí, desenrolado? Belezinha? Tá pra vender aí? É Fala um pouco do animal É Passado, é ele Três contos Dá um girozinho com ele aí, por favor Só vai dar Beleza Como é teu nome? Leandro Ô, Leandro Tá vindo de onde tu? Tá vindo Do Luna É aqui próximo? É Valeu, viz Obrigadão E a chuva começa a aumentar Bora, vaqueiro? Opa Tá vendo aí? Bora Os dois? Não Só essa Só essa Pede quanto nela? 1.300 1.300 1.300 Boa de que ela? Boa de cela Cultivador Sela e cultivador, né? Opa Repetindo o preço 1.300 1.300 Tem contato? Não, só na feira mesmo Teu nome? Oi? Teu nome? Manuel Valeu, Manuel Obrigadão, viu? Tá chovendo aí, Roberto? Ah, graças a Deus Tudo que vem de Jesus Que está bem-vindo A gente só tem a agradecer, né? Agradecer a Deus Hoje, 24 de julho de 2024 Mais uma quarta-feira Com muito trabalho Honestidade Quero mandar um alô Para a minha turma Do olho d'água Gustavares Para meu amigo Adrís dos Pneus Obrigado, meu amigo Inácio Vim para o Chinanã Carlinho de Caturité Nimi, Zé Batista Davi Vanteiro Carol, minha filha Renan Tales Hermes Jacira E Carol E mandar um alô Para o seu Antônio Odilon E o queimaras E o filho dele Odilon E Cicinho Gerento Um abraço para todos Que Deus abençoe a todos Até quarta-feira Se Deus quiser E senta o dedo no like Valeu Valeu, Roberto Olha a chuva, Zé Rosane Opa Está na luta aí, né Tudo, graças a Deus, né Graças a Deus Estamos com chuva É, Zé Rosane E uma época boa, né, Zé Rosane Época boa Graças a Deus O ano está de parabéns Uma época boa Para o cabo a fazer aqui O plantio do BRS Capiaçu E o Curumi Esse aqui é o BRS Curumi Como eu sempre digo Eu trago assim na palha Na palha para proteger Ele para ficar protegido E aí só tirar na hora De plantar, né Aqui vai cortar as mudinhas Com três, quatro gemas E temos também o Capiaçu Que está aqui Deixando a palha assim Para ficar protegido Porque aí ele Demora mais aí Para plantar, né E se o Caba quiser Uma aguinha de coco Também tem, né, Zé Rosane Esse aqui é lá do nosso site Uma aguinha de coco Aqui tem as mudas também De coco Está aqui, ó Coca não Coca não, né Ó, está rachando no chão Graviola E a graviola gigante também E a moringa E a moringa É a moringa Eu não trouxe não Mas eu também tenho a pornúncia Pornúncia É Comenta aí, pessoal Mudas do Capiaçu Curumi Se quiser aí Muda de graviola Também se quiser Muda de coco Rosane, obrigado, viu Um abração aí E aí